Olá amigos, graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Bom, eu fui desafiada, tá? Por dois canais a estar falando sobre a planta que eu muito desejei, a planta do meu sonho, né? Olha, eu sou muito sonhadora, eu tenho assim muitos sonhos ainda de conquistar muitas plantas e todas as plantas que eu tenho são muito desejadas, tá? Cada conquista, né? Pra mim assim é uma grande vitória. Bom, eu fui desafiada, vamos falar primeiramente por quem eu fui desafiada. Eu fui desafiada pela Vilmarina, linda, beijão Vilmarina. Olha, pra você que ainda não é inscrito e nem conhece o canal da Vilmarina, vai lá no canal dela, dá uma passada lá, se inscreva, comente, compartilhe, tá? E eu também fui desafiada pela Drica, do canal Drica Meireles, tá? É outra fofa também, Deus continue abençoando vocês duas, tá? Vai no canal da Drica Meireles, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, é um canal maravilhoso também, assim como da Vilmarina. Se inscreva, comente, compartilhe, tá bom? Conheça esses dois canais, os dois canais que me desafiaram. Bom, essas plantas aqui, são plantas que eu muito sonhei, né? Essa Carnicolor, essa Verruguenta aqui, essa Campfire, né? Linda. Mas a planta que eu mais sonhei em ter, tá? Quando eu consegui, foi uma conquista pra mim muito grande, é a Francesco Baldi. Eu tenho M's, muitas conquistas, mas planta que eu estava, assim, tanto almejando ter, tá? É uma planta muito comum, tá? Mas a planta, assim, eu procurei, não consegui achar, mas quando eu achei, assim, pra mim, foi um motivo, assim, de muita alegria, tá bom? Então, eu fiquei, assim, numa alegria que não cabia dentro de mim. Fiquei muito alegre de ter conseguido essa planta aqui tão linda. Olha como tá uma belezura a minha plantinha. Amo todas as minhas plantas. Todas, né? Conforme eu já falei, são conquistas, assim, maravilhosas. São grandes vitórias para a minha vida. Amo demais as minhas plantas, né? Quem me conhece sabe que eu sou... Comecei agora, né? Tem pouco tempo. Eu sou uma pequena colecionadora, mas com muitos sonhos, né? Essa carne colo aqui, ela chegou tem pouco tempo. Tem um mês. Eu tanto queria e consegui. Essa campifário também. Olha, essa aqui é apenas um bebê, né? Estamos aqui ainda em desenvolvimento. Mas essa é a planta do meu sonho. E eu quero estar também, para dar continuidade, né? Esse desafio, eu quero estar desafiando alguns canais. Tá bom? Eu quero desafiar a Lourdes, né? Do canal Minha Planta... Minhas Plantas, Minha Terapia, Lourdes Santana. Quero também desafiar a Ana Momentos. Quero desafiar a Janete Orquídeas. Plantas e Flores, vamos cultivar. Tá? Quero desafiar também as irmãs. Tomatele, a mostrar, está mostrando para nós aqui. Qual é a planta, né? Não estou dizendo não só planta. Pode ser frutífera. Seja a planta que você quiser. Que vocês quiserem, né? Está mostrando para nós. Orquídeas. Também quero desafiar. Orquídeas. Vamos... Perdão. Eu anotei aqui, mas anotei com a rapidez. Que nem eu mesmo estou entendendo a minha caligrafia aqui. Orquídeas Encanto. Né? Com a Cristiane. Tá bom? E também vou desafiar a Maria do Carmos Orquídeas. E a Fabiane Henrique. Né? Então, são essas bênçãos aqui. Eu vou deixar o nome de todas inscrito na descrição desse vídeo. Tá bom? Quero estar desafiando vocês, meninas. A mostrarem a planta do sonho de vocês. A planta que vocês mais sonharem ter e conseguiram. Tá bom? Então, é isso. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Comente. Compartilhe. Tá? Deixe o seu joinha. E eu deixo a todos os inscritos. E também só aqueles que se visualizam. E não gostam de deixar comentário. Não querem se inscrever. Eu deixo a todos. Tá? Sem fazer excepção. A todos. Eu deixo um grande beijo. E tudo de bom para vocês. Que Deus continue abençoando a cada um. Tá? Tchau.